Oi gente, tudo bem? Eu sou a Viviane Coelho, esse é o Olhar Crítico RJ e no vídeo de hoje nós vamos estar provando as novidades da Heinz. Vamos estar provando aqui dois sabores de ketchup, um deles é novo, o outro já é antigo, mas eu nunca provei e a gente vai mostrar pra vocês se esses ketchup novos são bons ou não. Mas antes de a gente começar provando, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito e ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de todo vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada. Bora provar? A Heinz é uma empresa que produz vários molhos, ketchup, mostarda, maionese, molho de tomate e na minha opinião o ketchup deles é o melhor que tem no mercado. Ele é mais consistente, o sabor é mais acentuado, então eu particularmente gosto bastante. E aí tem mais ou menos um mês e meio, dois meses que eles lançaram esse sabor de ketchup com picles. Tem um tempo que eles lançaram esse ketchup, mas como sempre, não veio aqui pro Rio. Pelo menos, não por aqui. Eu vi vários outros canais fazendo resenha, só que em São Paulo, Instagram também mostrando em São Paulo e quando eu fui procurar, não tinha. Fui em vários mercados diferentes, olhei na internet pra comprar e pra comprar na internet o ketchup tava saindo por 15 reais, mas a taxa de entrega tava 25. Então assim, surreal, não tinha como comprar. Até que eu conheci a Shopee. A Shopee é uma loja virtual, tem um aplicativo onde você consegue comprar vários produtos importados. E na Shopee eu achei pelo preço de 8 reais o ketchup de picles. Super barato e ainda não paguei frete. Parece até que eu tô fazendo propaganda, né? Mas não é. É porque eu fiquei muito feliz de ter conseguido finalmente achar esse ketchup que eu tava procurando há muito tempo. Se for bom, já fica aí a dica pra vocês. Se vocês não conseguiram achar, assim como eu, que tá procurando há muito tempo, já sabem onde achar. E vocês sabem, né? Que eu só gosto um pouquinho de ketchup. Não gosto muito não, só um pouquinho. Só um pouquinho. O outro ketchup que a gente tem aqui é o de bacon com cebola caramelizada. Ele não foi recém-lançado, acho que foi lançado já tem uns dois anos, só que eu nunca provei. Então eu aproveitei que eu já tava fazendo uma compra e comprei logo os dois. E pra experimentar esses ketchup a gente tem aqui batata frita, essa batata é do McDonald's. Porque eu pensei assim, né? Ketchup com gosto de picles tem tudo a ver com McDonald's. Então a gente pediu também o cheeseburger do McDonald's, só carne e queijo. O cheeseburger normalmente vem com carne e queijo, cebola, picles, ketchup e mostarda. Mas a gente pediu só carne e queijo pra ver se esse ketchup de picles vai trazer o gosto do picles do McDonald's. E temos também aqui uns nuggets pra poder provar com esses ketchup. Então vamos lá, vamos começar a provar aqui. Ó, lacradinho. Só o cheiro já tem cheiro de picles, hein? E esse aqui tem um cheiro bem forte de bacon. Já tô achando super interessante. Vamos começar aqui com as batatas. Vou começar com o de bacon, primeiro que não é uma novidade tão grande assim. Mas eu achei muito interessante o cheiro. Tem um cheiro forte de bacon, um cheiro forte de defumado. Vamos lá. Nossa. Incrível como tem gosto de bacon mesmo. Não sei como, mas tem muito gosto de bacon. Assim, sensacional. Eu achei que o gosto ia ser um gosto muito ruim, muito artificial. Mas não, é bem bom, viu? Não consigo sentir tanto o gosto da cebola. Mas o do bacon tá bem presente. Muito bom. Super combina com a batata. Nota mil. Vamos agora pros nuggets. Ver se combina com os nuggets também. Pegar um nugget aqui. A cor dele é igual um ketchup normal. Não tem diferença, não é mais escuro. Mas o gosto é muito diferente. Ficou bom também, hein? Amei. E agora, vamos provar esse ketchup de bacon com um cheeseburger. Vou cortar ele aqui no meio. Ó, ele tá sem molho nenhum. Só carne e queijo mesmo. Vou colocar ketchup de bacon. Hum. Nossa, muito bom. Gostei muito. Gostei muito mesmo. Acho que vale super a pena experimentar. E todas as combinações ficaram ótimas. Mas eu achei que principalmente na batata ficou sensacional. A batata ficou com um gosto muito bom de bacon. É como se tivesse colocado bacon por cima. Vale a pena. E vamos agora pra nossa novidade, né? Que é o ketchup de picles. Vamos lá. Quando eu abri o lacre, eu já senti um cheiro de picles bem forte. Então, tô na esperança de ter essa intensidade do picles como o de bacon teve a intensidade do bacon. Vamos lá. Achei esse aqui com a consistência um pouquinho mais líquida do que o de bacon. Uou! Tem gosto de picles. Bastante. Nossa, muito bom. Como eles conseguiram, não sei. Mas tem muito gosto de picles. Tá muito bom. Eles conseguiram acertar no aroma e no sabor desses ketchup. Porque os dois estão realmente entregando a proposta. Sensacional. Vamos agora aqui para os nuggets. Nuggets. No nugget, ele já não sobressai tanto. De bacon, sobressai ou mais. No nugget, ele fica neutro. Mas é uma delícia. E por último, vamos colocar esse ketchup de picles aqui nesse cheeseburger. E ver se vai trazer aquele gostinho de cheeseburger de McDonald's que leva normalmente o picles. Bastante. Ele fica muito com gosto. É como se tivesse colocado picles mesmo no sanduíche. Muito bom esse ketchup. Eu que sou louca por picles, que eu amo. Estou achando muito bom, muito sensacional. Amei essa invenção da Heinz. Esse ketchup aqui de picles, eu achei que combinou muito mais com o hambúrguer do que com a batata. O de bacon combinou mais com a batata e o nugget do que com o hambúrguer. Tá aí para todas as variações que a gente quiser fazer. E honestamente, eu acho que vale super a pena vocês experimentarem. Se vocês conseguirem achar. Quem é de São Paulo, eu acho que tá com uma facilidade maior de achar esses produtos. Mas se você é do Rio e não tá tendo acesso, como eu tive muita dificuldade de encontrar, como eu falei, tem na Shopee. E o preço está super excelente. Tá super justo. Mas se você já provou algum desses dois ketchups, comenta aqui embaixo o que você achou deles. E se você não provou, comenta aqui embaixo se você ficou curioso em provar. E qual dos dois para você parece mais gostoso. Eu gostei dos dois, então eu não tenho sim um favorito. Eu acho que até eu fazer um negócio aqui, vou colocar o de picles por baixo e o de bacon por cima. Nesse pedacinho de cheeseburger aqui que sobrou. Vamos ver como é que fica. Porque como eu falei, os dois são muito bons. Será que os dois juntos também fica bom? Colocando os dois, o de bacon rouba a cena. Não consigo sentir o gosto do de picles. E tem aqui ainda. Vou até botar mais um pouco para ver. Vocês verem que eu só gosto de um pouquinho de ketchup, né? Vou botar mais um pouco para ver, porque o de bacon roubou toda a cena. Só consegui sentir ele. Eita, toda lamuzada. Espera aí. Só façam isso. Colocam os dois. Perfeito. Super aprovado os dois. Nota mil. Então, gente, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Bora ajudar o canal a crescer para que cada vez mais a gente traga novidades para vocês. Quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, mais a gente vai crescendo e vamos alcançando mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.